Senhor, Tu me sondas E me conheces Sabes quando assento e me levanto Esquadrinhas meu andar E o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou a boca não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas Por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Fecha em mim algum caminho normal E guia-me pelo caminho eterno Senhor, Tu me sondas E me conheces Sabes quando assento e me levanto Esquadrinhas meu andar E o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra Não me chegou a boca não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas Por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Fecha em mim algum caminho mal E guia-me pelo caminho eterno Amém. Oh, мол, meu Deus, conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Vê em mim, vê em mim algum caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno E guia-me pelo caminho eterno E guia-me pelo caminho eterno